Dinheiro, money, pix, cartão de crédito, cartão de débito, vamos falar de quem hoje, Sari? Liberdade financeira é o tema do Nanu e de hoje. E com a gente! Você jovem, adolescente ou qualquer idade que nos assiste, você precisa entender um pouco mais sobre liberdade financeira, né, Sari? Exatamente, esse é o grande desafio, organização das finanças, né? Como usar da maneira certa e à luz da palavra. E para falar desse tema, não tinha melhores pessoas do que eles, esse casal querido, Antônio Pontes, acertei? Isso mesmo, Antônio Pontes. E Tereza, que são pastores e coordenadores do curso de finanças lá da igreja. Uma alegria receber vocês. Nossa, gente. Vai ser incrível. Muito bom, e a gente aqui está novo, a gente quer aprender, não que vocês estejam velhos, mas mais experientes, né? Mais experientes. Exatamente. Vem aqui para nos ensinar, né? Exatamente, eu quero começar aqui com o Antônio. Antônio, o que é liberdade financeira? Então, quando a gente fala, né, porque nós vivemos no mundo capitalista, não tem como você caminhar no mundo capitalista sem falar em finanças. Isso. E a liberdade financeira é algo que a gente, como palestrante, como educador, a gente incentiva. Porque muitas pessoas não têm a verdadeira ideia do que é a liberdade financeira. Porque a nossa força de trabalho, ela vai diminuindo ao longo do processo, ao longo da caminhada. E aí você precisa construir, né, algo que vai trazer para você uma condição que você não precise mais usar tanto a sua força de trabalho para que você tenha uma vida saudável, uma vida de alegria, uma vida, assim, de paz, né? E não precisa, na realidade, a própria palavra fala que nós, as bênçãos, vamos nos acompanhar. Sim. Então, não somos nós que temos que correr atrás, né? Porque, afinal de contas, o nosso pai, o nosso Deus, ele é dono de tudo. Então, tudo que nós precisarmos está na mão dele, nós somos simples mordomos. E a liberdade financeira nada mais é do que você criar um sistema, né, que vai trabalhar para você. Mas isso é uma coisa que se constrói ao longo de um processo, a médio e longo prazo. Então, é muito simples, mas requer que nós, que a gente haja segundo a palavra. Porque eu falo que Deus foi tremendo para nós, que Ele nos deu um manual. Se nós andarmos segundo esse manual, não vai ter erro. Exatamente. Nós vamos conseguir tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu falo sempre que se nós não temos ainda aquilo que gostaríamos de ter, não é culpa nossa. Mas, porque Deus tem tudo, o problema tem em nós. E muitas das vezes, quando você fala de finanças, isso para qualquer nível, e quando a gente trata, né, de adolescentes, de jovens, nós precisamos de ensiná-lo. Porque, na realidade, na nossa cultura, você não tem esse tipo de ensino. Exatamente. Falta muito. Falta muito. Por isso que muitos erros, a falta de ensino, né. E eu fui ensinada, fiz o curso, tá, na nossa igreja, nós temos esse curso de finanças maravilhoso. E algo falado foi, dinheiro é muito espiritual, não é isso, Tereza? É verdade, tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Dinheiro não tem a ver só, finanças não é só dinheiro, o que a gente manuseia. Tem a ver com libertação, há um processo muito grande envolvido nisso tudo. Finanças tem a ver com conhecimento. Conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. Eu, assim, a minha vida inteira, ninguém nunca me ensinou. Eu fui para a escola, fiz faculdade, na minha família, ninguém nunca me ensinou a lidar com o dinheiro. E eu tinha que lidar com finanças todos os dias, porque eu precisava de ter cartão de crédito, de lidar com compras e compulsividade, ansiedade, porque muitas vezes a gente mistura o nosso temperamento, a ansiedade, os desejos, com, ah, eu tenho que comprar, né, e vira uma compulsividade. E não é isso. À medida que nós começamos a conhecer sobre finanças, que eu preciso de guardar, que eu não preciso de gastar tudo que eu tenho, que eu não preciso de ter um melhor, o celular, que eu preciso de ter roupas de marca. Então, à medida que eu começo a me controlar com compulsividades, a que o dinheiro passa a não reinar no nosso coração, porque Jesus disse em Mateus que ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou ao dinheiro. Então, quer dizer que o dinheiro, ele pode ocupar um lugar no nosso coração, pode reinar, ele pode estar lá no trono. E nós precisamos dessa libertação, de falar, não, o dinheiro não vai me consumir, eu não vou viver em prol do que eu tenho que ter para mostrar para as pessoas. Isso. As pessoas vão me amar e vão me reconhecer a partir do que eu sou. Não do relógio que eu tenho, do celular que eu tenho, das roupas de marcas. A minha identidade, ela não pode misturar com coisas terrenas, com coisas supérfluas que são materiais. Então, nós precisamos mesmo de conhecer esse material que a gente escreveu, é vida, é o que nós vivemos. Nós temos três filhos que, desde adolescente, eles têm cartão de crédito, eles já trabalhavam, jovens, e já manuseavam o seu dinheiro. Eles sabiam lidar com finanças. E hoje os três estão casados, ensinando já os filhos que o dinheiro não precisa de estar na frente da vida para poder dominar. Então, isso aí que está escrito aí é vida. Vida. Não é nenhum conceito, assim, de, ah, eu vi isso, achei legal. Não, é o que nós vivemos e o que nós passamos por nossos filhos. E para a glória de Jesus tem dado certo. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta. Gastar mais do que ganha. Ixi, olha aí, olha aí, ó. Já o começo, só, como é que faz? Já o começo aí do questionamento. Esse, é, 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 é algo, assim, de extremo importante dentro da área da financeira, né? O, o, a própria literatura, e Deus nos ensina isso. Você não pode comer a semente, não pode comer tudo. Você precisa aprender, né, a, a, a viver dentro de um estilo de vida tal que, inclusive, até a própria palavra nos orienta a isso. Você precisa ter uma reserva. E a gente vê muito, né, quando a gente vê José, José fez isso. Ele, sabe, Deus falou que ele vai ter um momento dessa situação, então, o que que ele fez? Ele fez uma reserva. Por que que na pandemia muitas pessoas passaram dificuldade? Não tinha reserva, ou seja, é, come tudo e às vezes come até o que não tem. Exato. Então, esse é o grande, é o grande desafio hoje na área da finança, porque no mundo capitalista nós, o tempo todo, somos bombardeados para poder ter, comprar e tudo, mas a palavra não nos ensina dessa forma. Nós, não é que nós não podemos ter, pelo contrário. Nós temos acesso ao melhor. Porque a própria palavra diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Isso. Então, é promessa. Agora, nós precisamos ser responsáveis para fazer isso. E não sermos bons mordomos. O que que o mordomo faz? Ele cuida. Sim. E cuida bem. Exato. Então, a gente não deve ter essa visão. Não, eu tenho que consumir tudo, eu tenho que gastar tudo. E o que que tem levado muitas pessoas a uma situação financeira com dificuldade? É porque ele está gastando aquilo que não é dele. Isso. E daí, ele entra no processo de dívida. Sim. E isso não é saudável. Deus abomina isso. E provérbios, ele fala tanto respeito disso conosco. Demais. Demais. Muitos versículos, né? Que falam sobre o dinheiro, riquezas. Então, eu falo, e a gente já está aí com uma ideia de já começar a trazer esse material para esse nível de 9 a 15. Mas, espera aqui, nós precisamos aprender desde cedo. Sim. Por que que a gente fala isso? Porque nós fizemos isso com nossos filhos e deu muito certo. Que legal. Então, aquilo que você aprende, conhece desde cedo, você é aplicando, porque esse é uma grande virtude, sabe, ô Vinícius e pastora Sara? Se nós não pegarmos o conhecimento e aplicarmos, não vai também adiantar nada. Nós temos que colocar em prática. Isso. E esse ensino começa em casa, né? Esse ensino dos princípios. E eu achei muito interessante que no curso esse livro fala sobre vários princípios, né? Como foi falado, mordomia, essa questão da libertação. Um tema muito legal, generosidade. Fala um pouco pra gente, Tereza, dessa questão da generosidade. Que é uma chave, a gente aprendeu lá que é uma chave, né? Não é? É verdade. São princípios da palavra que Deus vai nos dando para que a gente possa alcançar realmente a prosperidade em Deus. Porque a prosperidade que o mundo apresenta é de ter iate, de ter mais, de ter carrão, de ter, ter, de consumir. E a verdadeira prosperidade do Senhor não tem nada a ver com isso. Isso é um mamon que quer dominar, que quer... Deus tem maravilhas pra nós, ele tem prosperidade pra nós. Mas o nosso coração não pode ficar retendo. Por que o mar morto? Ele não tem vida. Porque ele não passa as águas, ele retém, ele retém, ele fica ali, é meu, é meu, né? Ali na colocação do mar morto. A medida que nós deixamos fluir, que aquilo que vem pra nós, nós também pensamos no bem-estar do outro, de repartir, de querer cooperar, de ajudar. Ao fluir de nós parecermos com Jesus. Exato. Jesus veio e se deu. Pra servir, né? Pra servir, pra ajudar, pra tornar o outro melhor. Então eu me identifiquei demais com esse curso de finanças, porque nós temos capacidade de ajudar o outro a ficar melhor. Porque às vezes ele tá ali naquele redimunho, naquela situação, que ele não sabe como que vai sair dali. Exatamente. E à medida que nós começamos a repartir, há uma multiplicação, porque a matemática de Deus, ela é totalmente diferente. Sim. Porque a gente pensa assim, ah, eu vou dar e vou ficar sem. Mas não, aí que multiplica. Sim. Que legal. Né? Quando nós temos compaixão com a vida do outro e nós repartimos e somos generosos, aí nós estamos mostrando pra Deus. Eu falei, Deus, o Senhor pode confiar em mim que o que o Senhor me der, eu não vou ficar só pra mim. Eu vou também pensar no outro. Isso. Né? Lá em Lucas 16, o Senhor nos diz assim, se vocês não são fiéis com os bens dessa terra, como que eu vou derramar os bens sobrenaturais que eu tenho pra vocês, se você não está lidando com o dinheiro aqui. Então é muito importante de nós lidarmos com a nossa vida pessoal e também de ajudar a outros. E toca no princípio até a questão do dízimo e das ofertas, por exemplo. Isso. A gente entender que tudo que nós temos, quem nos deu? É o Senhor. Eu só estou devolvendo aquilo que me deu. E às vezes a juventude fala assim, mas eu tenho que preocupar com dízimo, com oferta, porque toca tudo. Toca nessa questão da generosidade. Toca de devolver o melhor para o Senhor. É um exercício mensal ali já com a pessoa que a pessoa tem, né? Que é o sinal de gratidão, não é isso, Antônio? Lógico. Sem dúvida. E quando se fala nessa questão dízimo, dízimo é proteção. Nós precisamos de ter esse entendimento, porque é como se nós tivéssemos uma fortaleza protegendo os nossos bens. Então dízimo é proteção. E é interessante que quando a gente olha a luz da palavra, nós temos lá em Malaquias, tem um único versículo na Bíblia que Deus fala assim, faça a prova de mim. Você imagina um Deus todo poderoso, ele fala, faça a prova de mim, em função de quê? Da nossa fidelidade. Deus não quer o nosso dinheiro, ele quer saber da nossa fidelidade. Eu falo muito, sabe, que Deus trabalha em três pontos na nossa vida. Uma na nossa mente, uma no nosso coração e uma no bolso. Uau. Isso é transformação, é palavra. Isso. Porque nós, é aquilo que a Tereza falou, a gente não pode ficar apegado ao dinheiro. Nós precisamos de buscar as bênçãos do Senhor. Aliás, a palavra fala o seguinte, as bênçãos do Senhor é que enriquece e acrescenta dores. E não acrescenta dores. Então, não é dinheiro. Porque quantas pessoas nós conhecemos que têm muito dinheiro, mas não têm vida, não têm alegria, não têm paz. Engraçado que é isso, né? Que finanças tocam tudo. Tudo, tudo. Às vezes a família é destruída, tantas coisas, por causa da questão ali do dinheiro. Casamento também, né? Casamento, né? Que infelizmente o índice de divórcios no Brasil está aumentando demais. Por conta. E você vai olhar em fidelidade financeira. Financeira, exatamente. É questões financeiras. Então, nós temos que realmente nos preocupar como nós lidamos com dinheiro. E eu falo que finanças é algo tão simples, né? Porque você trabalha com dois vetores, receita e despesa, e só consome subtração. Gente, é muito fácil fazer isso. A gente que complica tudo. É muito fácil. É muito fácil. Que complica. Mas nós não estamos, né? Quando eu falo nós, que conhecemos a palavra, porque quem não conhece a palavra, a gente sabe que talvez é mais complicado. Mas nós que conhecemos a palavra, nós temos todos os princípios de Deus para que a gente possa ser próspero, né? Possa ter uma vida saudável, uma vida de excelência. Porque isso é que Deus quer para nós. Exatamente. Com certeza, né, Vini? E aí toca, então, em algo que é muito importante, que é o planejamento financeiro. Exatamente. E aí, Tereza, como começar esse planejamento? Principalmente pensando nos jovens aí. Organização, né? Não é? Eu entendo a base, né? Eu falo que planejamento é 70% do seu sucesso. Olha aí, olha aí, Vini. Pega essa chave, Brasília. Pegou, 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 né? Mas é verdade. É. Nós precisamos, não só em finanças, mas em todas as áreas da nossa vida. Organização. Nós precisamos de planejar o que nós queremos. Aonde eu quero chegar daí tanto tempo. Isso. Então, nós precisamos ter a mente de planejamento. Deus planejou tudo com perfeição. Sim. Então, o planejamento é fundamental e em todas as áreas. E a gente precisa aprender a fazer isso desde novo. Quantas pessoas, muitas das vezes, a gente conhece e quando faz a pergunta, o que você quer ser, o que você quer fazer? Não, ainda não sei. Como não sabe? Então, você está estudando com qual objetivo? Sim. Qual o caminho que você está trilhando? Quantos colegas meus de faculdade, ao longo da minha formação acadêmica, no meio do curso, vou parar. Mas por que você vai parar? Não era aquilo que eu queria. Não planejou. Não planejou. Então, você precisa saber qual que é a sua aptidão, o que eu quero fazer. Eu falo que nós podemos ser aquilo que nós quisermos. É só trilhar o caminho. Sim. Mas tem que planejar. Isso. E toca em tudo, né? Assim, essa questão do planejamento. Até a Bíblia fala, né? Os homens nobres planejam. Organização, né? Nobre projeta coisas nobres. E na sua nobreza, ele vai perseverar. Exatamente. E aí, Tereza, como começar, então, esse planejamento? Primeiro, sonhando, né? Nós podemos sonhar, podemos crer, podemos usar a nossa fé. Porque nós tivemos, ao longo da nossa caminhada, nós estamos 43 anos casados, né? E ao longo da nossa caminhada, os projetos que nós fizemos quando a gente começou a criar famílias e ganhar filhos e tudo, era uma utopia a gente pensar em algo... Por exemplo, ele sonhou e almejou em dar uma casa para cada filho. É um imóvel, né? Um imóvel, é. Um imóvel para cada filho. Mas no início, na nossa realidade, era impossível. Impossível, uau. Porque com o salário dele, eu dei de casa cuidando dos meninos, então era impossível. Mas nós fomos sonhando isso. Trilhando o projeto. Fizemos, escrevemos aonde que a gente gostaria de chegar. E para a glória de Jesus, com 25 anos, esse projeto se cumpriu. Uau. Os três meninos casaram com o seu imóvel próprio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é você já ir sonhando, mesmo que a sua condição financeira hoje não permita. Você vai sonhar, vai estudar, vai atrás daquilo e você sabe o que você quer atingir. Porque se você não tem um ponto, um alvo para você ir, todo caminho é perda de tempo, né? Assim, você vai se desgastando e ao longo do tempo não vai almejando. E eu vejo que sonhar em Deus, gente, é tão maravilhoso. Porque a palavra de Deus nos fala que a fé é a certeza daquilo que se espera. A convicção de fatos que não existem, né? Então a gente vai trilhar em cima da fé e também trabalhando em cima daquilo. Exatamente. Não é só ficar lá na rede, falar, ai, Jesus. Esperando. Não é só sonhar, não, né? Não é só sonhar, não é só trabalhar, né? E executar. Teve um caso muito engraçado na minha vida, que eu fiquei nove anos colocando no projeto de vida que eu queria fazer seminário. Senhor, eu quero fazer seminário. Eu era mais jovem, né? Ai, senhor, eu quero fazer seminário. E um dia ele virou para mim e falou assim, você já foi lá no seminário? Você foi lá. Fazer uma inscrição, né? Eu falei assim, não. Ele falou, como é que você vai querer estudar seminário que o diretor vem aqui em casa e fala, ó, né? A partir do minuto que eu fui lá no Carisma, que eu me inscrevi, eu estudei e me formei. Exatamente. Então aquele objetivo, aquele alvo se contraditou. Ele falou, você já, ai, eu quero tirar carteira. Ai, como eu gostaria de tirar carteira? Mas já foi na outra escola? Já olhou como que é o curso? O processo, né? A gente tem que dar um passo em direção àquilo que a gente almeja, não é só ficar planejando. E hoje um grande desafio da geração é justamente, às vezes, a ansiedade. Fica pensando em muita coisa, né? Mas não se organiza, aquieta, planeja começar. Ninguém começa grande, né? Não, não tem. Procurar gestores, procurar ajuda. Mentores, né? Que é um dos temas. Procurar pessoas que possam te orientar, te ajudar. Testes, hoje em dia existem testes, né? De psicologia aí. Vocacionais. Isso, pra você fazer, pra você se achar. Se achar. Falar, qual que é o meu objetivo? O que é que eu vou fazer? Daqui 10 anos, como é que eu vou querer estar? O que eu tenho em mãos? O que é que eu posso fazer com aquilo que eu tenho em mãos? É desse lugar que Deus vai multiplicar. E, Tereza, depois se a pessoa sonha, ela vai pra qual passo? Então, aí já é pra ação. E como seria essa ação? Aí, se por exemplo, eu quero ser, vamos supor, eu quero uma cook lá, trabalhar na culinária, eu já vi que eu sou boa pra fazer um bolo, que todo mundo elogia a minha comida, então aí eu vou me especializar, né? Eu vou procurar um curso, vou procurar sair só daquele sonho, daquele papel e já vou pra parte prática, né? De alguém me ensinar, de alguém me especializar, e pra poder, igual eu fiz um seminário, eu queria o seminário, sonhava, sonhava, nove anos orando, gente, nove anos! E, ah, Senhor, todo o projeto de vida eu colocava lá, fazer seminário. E quantos anos já passaram, eu já podia ter... Colocado em prática, né? Cinco seminários. Exato. Então, a parte prática é você levantar da sua posição e já ir mesmo pra parte de aprendizado, de uma especialização. Hoje nós temos muitos cursos aí que são até 0,800, que a gente não precisa nem de ter finanças pra poder fazer. Tem vários cursos no Senac, no Sesc, especializados. E Deus nos confiou esses dons, né? Dons e talentos. Dons e talentos. Ser usados pra glória dele. Por isso que é isso, é colocar a motivação, o coração no lugar certo. Deus, ele tem a bênção. Nosso problema já tá no fundo. Mas já acabou? Não, 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 não. Falamos nem a metade. Isso é um convite pra fazer o curso de reações, né? Deixa o convite aí, Pastor Antônio. Então. Querendo deixar o convite, né? Nós já temos uma data para o ano que vem, ele vai iniciar dia 11 de março. Então, quando chegar ali no meados de janeiro, o link já vai estar disponível, né? É legal. São, é uma maratona, né? De 10 lições, mas vale a pena. Onde que a gente vai compartilhar os princípios da palavra, para que a gente conheça mais. Isso. Para que a gente possa, né? Ter habilidades para trabalhar com uma coisa que é simples. Sim. Mas que tem trago, né? Muitos transtornos. É verdade. Mas Deus não é um Deus de confusão. Ele quer trazer clareza. Amém. Ele quer trazer, né? Conhecimento. E eu falo que o conhecimento muda o comportamento. É verdade. Então a gente precisa mudar a nossa mente. Amém. A nossa visão. Para que a gente possa, né? Receber o melhor que Deus tem pra nós. Amém. É isso, é isso, meu amigo. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Por esse bate-papo. E agradeço por esse tempo que nós... Bora agora para esperar a ideia. É isso aí. Para ouvir e fazer o curso. Vamos por aqui. Esperamos você terça-feira no Nanu. Exatamente. Acompanhe toda a nossa temporada pelo YouTube. E até a próxima. Tchau.